É isso, vambora, agora eu vou convocar a seleção, é, seleção de Las Vegas Na zaga, meu parceiro Nortim de G3 dormiu Na lateral direita, meu mano Pedro Bala de AK47 Na lateral esquerda, vem ele mesmo, meu parceiro do espacinho de 762 Desde campo, mano mancha com teu AR10, é, vambora E no ataque, meu mano magrim, meu mano fluminense, o 16 dando tiro pra caralho E na come sou técnica, não tem jeito, meu mano F1, meu mano Flamengo dando as instruções Essa é a seleção de Las Vegas, troca do Catarina, aí É dia de operação, deram papo, tá tudo cercado, F1 fez a reunião, convocou os melhores soldados Se intoca quem é morador, o vapor vai guardando as carga Fluminense mirando blindado, o magrinho palminha no águia 16 botou de G3, o mancha tá com a granada Porque aqui no Catarina, eles não vão passar da entrada No outro dia saiu no jornal, e quem leu ficou espantado Estampado na primeira página, que a tropa do F só tem brabo E mais tarde vai rolar o baile, nosso bonde vai se divertir Dos passinhos mandou convocar aquela piranha lá de caraí Da lança perfume pra ela, da balinha também que elas gostam Mas a vida é feita de troca, amanheceu vai entrar na piroca Tiramos onda pra onda, não nos tirar Não precisa ter medo, é só você respeitar Nós tamo aí, pra defender nossa terra É a tropa de Las Vegas, é o bonde do senhor das guerras Tiramos onda pra onda, não nos tirar Não precisa ter medo, é só você respeitar Nós tamo aí, pra defender nossa terra É a tropa do F1, é o bonde do senhor das guerras Daquele jeito